Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal de kit novamente, tá bom? E eu vou fazer o passo a passo com vocês. Lembrando que todos esses kits estão sendo feitos como inspirações pra vocês, tá bom? Eu ainda não comecei a divulgar, apesar de ser kits presenteáveis para todas as datas, não necessariamente mães, tá? Mas ainda eu só estou fazendo e não comecei a divulgação do mesmo, tá bom? Se vocês gostam de videozinho assim, de ideias, de inspirações aí pra vocês, já vão deixando meu like e se inscrevendo no canal. Vamos usar as tradicionais florzinhas. Temos essa aqui também. O ursinho está na parada novamente. Dessa vez é esse cremezinho branquinho. Vamos usar quatro sabonetes da Avon. Os quatro dessa caixa, tá? Dessa vez eu vou estar usando os quatro. Vamos usar essa fitinha. Teremos também papel crepom amarelo. Por que amarelo? Por nada, tá? Só porque é amarelo mesmo. Amarelo. E essa caixinha aqui. Essa daqui, ela é 15 por 15, tá bom? Essa está exatamente 15 por 15. Todos os materiais estão no meu vídeo de comprinhas para kits de Dia das Mães. É um vídeo recente aqui no canal. Peço que vocês vão lá ver ou no Instagram, que está salvo em destaques, chamado Links, tá bom? O Instagram sempre fica na descrição do vídeo. Bora lá? Então, bora lá. Dessa vez, eu vou estar colocando o durex aqui atrás, tá bom? Então, eu pego aqui um pedaço de durex. Faço assim. E coloco aqui atrás o sabonete para poder grudar, tá bom? Para que ele não saia do lugar. O que foi que eu fiz aqui no ursinho? Peguei essa florzinha, encaixei aqui na gravatinha dele e vou colocar aqui embaixo, como se ele estivesse abraçando. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui, mais ou menos centralizar. Ou assim, vamos ver como vai ser melhor. Agora, e aí, eu vou prender esse ursinho com os sabonetes, deixando ele firme, sabe? Vamos colocar um aqui. Vamos colocar um outro. Tô vendo como as cores combinam melhor, sabe? Aqui. E aqui, eu fui encaixando os sabonetes, tá bom? Aí, ele ficou assim. Esse daqui vai ser um pouco mais caro, porque tá indo a caixa de sabonete toda, tá? Mais o urso, mais a caixa de acetato, ó. Agora, eu vou prender aqui as laterais com o durex, como eu sempre faço, tá bom? Agora, o que que eu faço? Pega um pedaço dessa fita. Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Vem aqui no cantinho. Eu vou... Fazer aqui isso aqui. E... E aí, eu vou colocar um pedaço de durex aqui. Não tem problema essa marcação aqui, porque aqui vamos colar a florzinha, tá? Aí, você vai girar aqui, ó. Aqui, ó. Atrás. Estica bem. Colocar um durex aqui atrás. E o outro vai por cima. Esse aqui, ó. E o outro... Vem aqui por cima. Aí, tá assim, né? E aí, agora, vamos colocar aqui, porque eu vou usar o adesivo. Aí, eu venho aqui, ó. E colo o adesivo aqui. Então, eu tampo esse remendo, tá? E ficou assim. E aí, o kit ficou assim. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. Deixa eu colocar um pouco mais distante. Pronto. Acho que assim dá pra ver melhor. E por quanto que eu vou vender esse kit aqui? Deixa eu pensar. Porque a caixa de sabonete tá 25, né? Tem mais o urso. Esse aqui, em torno de uns 37 reais, tá bom? Mais ou menos. 35, 37 reais, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu volto aí essa semana, tá bom? Beijinhos e fui!